Você pensa que vai me fazer tropeçar Você pensa que vai me fazer cair Você se cansa de inventar Mas eu nem canto de te resistir Você quer saber quem vai vencer Diz o maior é que eu tá em mim Bem maior é que eu tá em mim Eu me cansei de você Eu me cansei de acreditar em suas mentiras Não sou mais eu, eu só me adoro em minha vida Prefiro de vida que me faz vencer Diz o maior é que eu, eu só me adoro em minha vida Diz o maior é que eu, eu só me adoro em minha vida Diz o maior é que eu, eu só me adoro em minha vida Diz o maior é que eu, eu só me adoro em minha vida Diz o maior é que eu adoro em minha vida Diz o maior é que eu, eu só me adoro em minha vida Diz o maior é que eu adoro em minha vida Alguma coisa, eu só me adoro em minha vida O almoço dela foi especial Tudo fez tudo Pela mamãe Celiane Gostoso E se preferiu estranho o grande erro Algo lá Na campanha Gostoso O que eu acredito O que eu almoço E secar é o fim Boa de vitória É o que você tem que ver E do lado de todo Você vai a ver Injetor Sou mais que vencedor 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 Sou mais que vencedor Injetor 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 Sou mais que vencedor Música Tchau, tchau. Tchau, tchau.